Se a gente afinar o sax já com uma embocadora muito tensa, olha só o que vai acontecer, quer ver? Vou pegar aqui até o som do Lá do piano, que é a nota que a gente utiliza para a gente afinar o sax alto com Fá sustenido. Então, para quem não sabe, esse é o Fá sustenido. Então a gente começa com o grave, pensando no O, olha só. Então vou pegar aqui a nota para afinar, que é o Lá. Então, olha só, eu estou afinando com a embocadora no O, a câmera interna no O, que é o correto, para tocar esse Fá sustenido grave, certo? Agora eu vou tocar uma oitava acima. Então agora eu vou pegar esse Fá sustenido com registro e vou agora pensar no E. Olha só. Daí sim a gente consegue afinar. Então no Fá sustenido grave eu pensei no O, Fá sustenido uma oitava acima com registro, já pensei no E. Olha só, se eu afinar esse Fá sustenido agudo com a embocadora do O. Olha só como a afinação vai cair, vai ficar mais baixa. Então eu vou fazer o Fá sustenido grave com O, que é correto. E daí quando eu tocar o Fá sustenido com registro, eu vou fazer também, continuar com a câmera interna no O. Olha só como a afinação vai estar mais baixa. Vai até ficar meio desafinado. Olha só. Vocês separaram o bend que eu fiz? Porque olha só, eu fiz o grave, o Fá sustenido grave, com a câmera interna no O. Daí eu toquei o Fá sustenido com registro com a mesma câmera interna. Não mudei nada. Vocês separaram como ficou baixo o Fá sustenido? Daí o que eu fiz? Eu mudei do O para o E. O, E, E, E. E esse Fá sustenido com registro tem que ser com essa embocadora e com essa câmera interna no E. Então, às vezes, quando a gente vai afinar, a gente também tem que reparar nessa região. Se a gente está no grave, no agudo, no médio. Então, geralmente, como a gente afina o sax com Fá sustenido, que é o som real do Piano É o Lá, então a gente tem que imaginar isso. Fá sustenido grave, certo? Fá sustenido grave, a embocadora pensando no O, a câmera interna no O. Uma oitava acima, né, Fá sustenido com registro, já pensando no E. Agora, olha só se a gente pensar tanto no Fá sustenido grave como o Fá sustenido aqui com registro pensando no I. Olha só o que acontece. A tendência é a gente matar o som porque a gente está botando tanta pressão que a palhita não está vibrando, certo?